Gente, vocês não vão acreditar, eu venho gravar o programa do Ratinho aqui, encontrei dois caboclo, que eu sou fã, apaixonado, mas que esses dois sujeitos vagas, vou mostrar pra vocês aqui, pera aí, os milhão do mundo, e caju e castanho, ou castanho e caju, ah, é, nós não, pepa, obrigado, que toquemos todo dia, eu vi na Rádio Capital, sou fã, até mandar parar, viu, obrigado, meu Deus do céu, ó, acabou de me dar um pandeiro de presente, que o pandeiro dele, explica o meu aqui, que é o pessoal do Beto, ó, obrigado, um abração, amo vocês, sou fã demais, meu querido passa, Mumuzinho, Felipe Araújo, foi maravilhoso, que show, hein, energia total, se tivesse gravado, dava pra vender um milhão e meio de copas, nós saía tudo da pobreza, ah, moleque, ó, eu acho que é dia 14 que vai passar, é nóis, se Deus quiser. E se é que eu espero, que o mundo inteiro, não quero dinheiro, eu só quero amar, que Deus ou a paz levante na minha paixão, e veja me dever, que a vida é nada, eu te quero hoje vai rolar a gravação do Ratinho, já gravei o De Noite hoje, e agora daqui a pouquinho vamos começar o programa do Ratinho, e olha quem veio, olha quem tá aí, hee, hee, eu sempre vou e volto com os meus braços, não tem bases, não tem verdade, não vou a Pitinho, quando eu sou só vai dar a vida, Deus tem me dobraires em seus braços, não são só vó que eu vou, por quê você não vai embora de mim, não vai embora de mim... Fala galera da GJ Multimarcas Chegou aqui os presentes Chegou aqui no hotel Obrigado aí pelo carinho Tamo junto viu Valeu pelos presentes aí Top Se quer se derramar Eu sou a perfeição Quero te dar Fiz você e o seu dedo E me pensa atrás de um lado Eu sou o seu inimigo Te esperando aqui Não vou pra te beijar Só